Pisar ou não na embreagem antes de ligar o carro? Depois da vinheta! Bem pessoal, meu nome é Simar Rezende e esse é o canal AGR Auto. Hoje eu vim responder aí a uma dúvida que o pessoal tem bastante, se eu devo ou não pisar na embreagem antes de ligar o carro. Eu aconselho a pisar, por quê? É a questão da segurança mesmo, né? Muitas vezes fica no automático que eu desenganei o carro, mas porém, na correria, no estresse do dia a dia, a gente pode acabar esquecendo e achar que está desengatado e não está, né? Então, pode ter um certo prejuízo ou até mesmo estar ocasionando algum acidente. E a outra questão é porque quando se pisa na embreagem, a caixa do câmbio fica, de certa forma, desacoplada, né? Então, é um peso a menos para o motor de arranque girar. O motor de arranque já tem que girar todo o mecanismo do motor, então, qualquer alívio de peso que possa ser feito, é bom estar fazendo, né? Para poupar a vida útil do motor de arranque e também da sua bateria, né? Porque, querendo ou não, quanto mais carga tiver no motor de arranque, mais ele vai exigir da bateria. Vai dar tanta diferença, assim, ou fazer ou não fazer? Talvez não, talvez seja imperceptível. Até porque não tem um período aí certo, né? que dura esses componentes, então, fora a bateria, né? A bateria tem uma duração aí de dois a três anos, geralmente, mas o motor de arranque, não. Então, não tem como estipular quanto tempo a mais dura fazendo esse procedimento. Mas, como é bom fazer para a segurança e para o próprio sistema do carro, para a própria mecânica, tudo que vier ajudar no bolso, né? Serve, né? Afinal, é uma coisa simples. Não vai tomar seu tempo antes de ligar o carro. Então, compensa. Não há muito o que se falar sobre o assunto, né? Afinal, não é um mistério que vai mutar aí a ordem de rotação do mundo, mas é um assunto interessante e eu achei que deveria ser falado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tirado quaisquer dúvidas. Deixa o like aí para ajudar o canal. Se inscreva e ative o sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau!